O melhor lugar pra tudo É dentro de um abraço O mais velho ou o mais novo Alguém apaixonado, alguém me entrou O melhor lugar pra tudo É dentro de um abraço O solitário ou o carente É dentro de um abraço excelente Tudo que a gente sofre Um abraço se resolve Tudo que se espera o sol Atrás da gente encontra No silêncio que se faz O amor descobriu isso No meio, no meio, dentro de um abraço É, tudo mais já está dito O melhor lugar pra tudo É dentro de um abraço Tudo que a gente sofre Um abraço se resolve Tudo que se espera o sol Tudo que se espera o sol Tudo que se espera o sol Um abraço se resolve É dentro de um abraço se resolve Tudo que se espera o sol 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 Obrigado.